O livro Direito das Famílias na Contemporaneidade, Questões Controvertidas, traz quatro temas para você. O primeiro mostra a Bahia na vanguarda do direito das famílias através do trabalho de quatro dos seus filhos. Rui Barbosa, que instituiu o casamento civil no Brasil. Nelson Carneiro, o divórcio. César Borges, o divórcio e o inventário extrajudicial. E eu, Sérgio Barradas Carneiro, acabei com a separação judicial e o prazo de dois anos para o chamado divórcio direto. O livro traz abordagem de Aline Barradas Carneiro Santos sobre a possibilidade jurídica da pluriparentalidade, ou seja, a possibilidade da pessoa ter o nome de dois pais ou duas mães nos seus documentos de identidade. E traz da Tiziana Barradas Carneiro Mendonça dois outros trabalhos. Um sobre as uniões estáveis paralelas consentidas, ou seja, como o direito trata a questão do poliamorismo. E, por fim, ela fala sobre o acordo de procedimentos de forma inédita. Um instituto novo que eu introduzi como relator no novo Código de Processo Civil. Eu espero, portanto, que você goste muito da leitura do nosso livro.